Pessoal, a final do torneio do Paraíba Direto de onde? Dóra, drink, doc, bar DSK, todo, um, um, dois Oi pessoal, é a final hein É o bom, mas é o mesmo O nosso amigo Petrônio é a final É o final, eu quero dar o vipo da história O Real 2, o Real 3, o Real 3, o Real 3, o Real 2 Nada, drink, doc, bar Bora Petrônio Joga, joga Joga, joga Joga demais Joga demais É a final do primeiro torneio do Paraíba Negão embombado Caprichem, gente Ao vivo Olegão É o final do primeiro torneio do Paraíba Direto de onde? Sala, drink, doc, bar DSK, 14 Diácio do 2 Canal do primeiro do Recanto Fazer história Vai lá Fazer história Olha negão Fazer história aqui Pra gente Capricha Negão É o final do primeiro torneio do Recanto Direto do Canal do primeiro do Recanto Canal do primeiro do Recanto É a final do torneio do Recanto É a final do torneio do Paraíba É o canal do Recanto Fazer história Sinuquinha Sinuquinha Recanto 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 Jogo aqui nas quartas de final Negão Versus Bombado Jogo rasgado Negão 2 a 0 Acho que tá 2 a 0 O jogo dele É mesmo Torneio do nosso amigo Paraíba Rapaz Que não paga Nenhuma cerveja Pra nós Porra Tem slaída E tem joking Pensa A vida Afal potrze É mais emocionado Que quem tá jogando Sozinho Não me abraça O bolão, o bolão, o bolão legal, o bolão legal, Ele levou na boira, levou bacana, boa demais! Maravilha! Então você curte conosco! A melhor semana! O melhor do placar que nós faz! Vamos fazer uma entrevista agora com o Negão, Vamos fazer uma entrevista diretamente com o Negão, Entrevistando aqui nossos amigos, Vamos entrevistando vocês diretamente aqui do Recamo. O que você está presente, Que a gente está maravilhoso, De gravar no campeonato. Confermato Beleza Sim, está Muito bom, muito legal Participação do Zé Barbosa Tentrônio, junto com você Vamos fazer a participação do Riato Muito obrigado por nós Um espetáculo Um espetáculo Valeu Obrigado Amanhã você vai postar para a gente ver Eu vou postar final Eu vou postar um cada dia Eu vou postar final Eu vou postar final Oi, oi Oi